Muito mais se poderia falar das afinidades entre as duas colecionadoras e suas casas, e não haveria espaço para descrever tantos detalhes. Em comum, o fato de terem sido grandes colecionadoras com cultura europeia, fortuna familiar, muitas viagens em busca de aventuras e obras de arte, casadas, mas sem descendentes, depois viúvas, dedicando-se às suas coleções e à formação de museus que levariam seus nomes em casas especialmente pensadas e organizadas para esse fim. E assim como Eva faria anos depois, Isabela Gardner também determinou que a disposição das obras não deveria ser alterada, mantendo os ambientes como eram quando habitados por ela, buscando assim manter o legado e a memória da colecionadora. Essas casas, como tantas outras deixadas por colecionadores, são um legado de valor inestimável, com autoria precisa e definida, que estabelece a relação entre cada um dos elementos que compõem sua ambiência e a busca por ideais de beleza e nobreza em um espírito enciclopédico, que lhe são fundamentais. Casa, coleção e vivências do colecionador se misturam em um cenário de representação no qual cada espaço e cada objeto assume significado, dando sentido ao todo. O início do processo de musealização da coleção Eva Klabin foi iniciativa da própria colecionadora ainda em vida. Podemos considerar que partes dos objetos já tinha, de certa forma, antes mesmo da criação da instituição, conquistado o Estatuto de Objeto Museal, com a certeza do destino que a colecionadora desejava para as peças de sua coleção e das consequentes ações por ela determinadas, como catalogação e pesquisa. Com o congelamento da casa após a morte de Eva, o processo atinge um novo patamar, já que os objetos deixam de exercer definitivamente suas funções cotidianas e passam à condição de peças de museu, apesar de, nesse caso, não terá havido a necessidade de extraí-los de seus contextos, como acontece com muitos objetos que, ao serem musealizados, são transferidos para outro espaço ou instituição. E com a abertura do museu ao público, em 1995, o processo atinge também a arquitetura, o espaço da casa como um todo e a residência passa definitivamente à condição de museu. Para a abertura ao público, algumas intervenções foram realizadas e peças foram rearranjadas, com o intuito de proteger obras de arte mais frágeis e facilitar a recepção e a circulação do público. Mas, para além dessas necessidades, a atuação curatorial imprimiu o seu olhar à coleção e ao espaço em um processo cuidadoso, buscando garantir a integridade daquilo que Eva Klabin criou e deixou como legado. Nota de rodapé O curador, Paulo Herkenhoff, foi convidado para comandar o processo de abertura do museu ao público, tendo permanecido na função de curador por cerca de dois anos. Fim de nota Mas o processo de musealização da casa-museu não é algo que se encerra de uma hora para outra. Em primeiro lugar, porque o caráter doméstico está fortemente impregnado no espaço que serviu de residência por décadas e o descolamento dessa característica se dá, via de regra, de forma lenta e gradual. E igualmente porque os conceitos e as funções do museu e da museologia não param no tempo, não são estáticos, estão em constante transformação, imprimindo o tempo todo novas demandas no espaço e nas coleções.